Tá todo mundo passando a mão nela, hein? Girando pro um lado e pro outro Pego nela todo dia Ela tá na minha mão Cima, embaixo, entra e sai Gira, gira a sensação Na sala, no motel No banheiro ou no salão Ela não é de ninguém Todo mundo mete a mão Oi, pega ela Da maneira certa Senão ela geme quando aperta Se ela não abrir Passa um óleo na bichinha Tem da roliça Da comprida e da fininha Não é seguro Como você pensa Ela pode transmitir doenças Eta, eta Eta, eta Todo mundo mete a mão na maçaneta Eta, 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 eta Eta, 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 eta Oi, todo mundo mete a mão na maçaneta Pode misturar maçã com brusqueta Maçom com caneta Que ninguém se iguala a maçaneta Tem maçaneta De vários estilos Moderna capone de mamilos Pode ser branca Pode ser preta Não importa a cor Mete a mão na maçaneta Maria gasolina Não quer mais ir de lambreta Quer ir de carro Só pra pegar na maçaneta Gabra, baitola Te saquei, tu não me engana Tua maçaneta Tem ponta de porcelana Eta, eta, eta Eta, eta Todo mundo mete a mão na maçaneta Eta, 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 eta Eta, 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 eta Noi, todo mundo mete a mão na maçaneta E olha em hotel moderno Não tem mais chave, não Pra abrir a maçaneta Tu precisa de um cartão Cuidado com a maçaneta Quando tu for ao banheiro Tem pedacinho de cocô Do mês inteiro Para abrir a maçaneta Use alguma proteção Para evitar o coliforme Em sua mão Gira a bolinha pro lado Pra trancar a maçaneta Pra ninguém flagrar Você batendo o burro Eta, eta, eta Todo mundo mete a mão na maçaneta Eta, 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 eta Eta, 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 eta Noi, todo mundo mete a mão na maçaneta Agora para, pensa sem fazer careta Quantas vezes hoje tu pegou numa maçaneta Eta, eta, eta Todo mundo mete a mão na maçaneta Eta, 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 eta Eta, 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 eta Noi, todo mundo mete a mão na maçaneta Eta, 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 eta Todo mundo mete a mão na maçaneta Eta, 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 eta Noi, todo mundo mete a mão na maçaneta Eta, 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 eta Todo mundo mete a mão na maçaneta Eta, 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 eta Pode misturar maçã com brusqueta, maçom com caneta Que ninguém se iguala, maçaneta Tem maçaneta de vários estilos